Oi, oi, galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso bom e maravilhoso Deus. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cida aqui do Ateliê Cida Crochê, e hoje eu quero trazer um vlogzinho com uma... É, pra mostrar pra vocês uma combinação de cores que tá a coisa mais fofa da vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação em todos, pra não perder nenhum dos conteúdos que eu estou soltando aqui todos os dias. Graças a Deus eu tô conseguindo conciliar o meu trabalho aqui e tô conseguindo gravar alguns vídeos pra vocês, tá? Então, gente, tô trazendo aqui só pra tá aí inspirando vocês, tá bom? Vou tá passando as cores que eu utilizei, tudo certinho? Então, sem mais delongas, vamos pra mais esse vídeo. Vocês já estão vendo aí que é linda demais essa combinação. E eu vou abrir agora pra vocês estarem vendo essas pecinhas lindas, tá bom? Então, foram feitas com muito amor, muito carinho, e eu amo demais, gente, essa combinação. É uma encomenda, tá? É uma venda lá da minha lojinha da Ilo 7. Então, se você deseja adquirir alguma peça minha, tá? É só procurar lá, Ateliê Cida Crochê, colocar no Google, que vocês vão tá aí vendo todas as minhas redes sociais, tá bom, minha gente? Então, deixa eu abrir aqui pra vocês, tá? Tá um pouquinho amassada, sim, porque ela tava dobrada, eu terminei, finalizei ela. Isso aqui já é um outro trabalho, gente, ó. Vou mostrar pra vocês também, tá? Então, eu finalizei ela e dobrei. Porque eu sou assim, gente, uma dica aí pra vocês serem mais rápidos no trabalho de vocês. Muitas das vezes, a gente pensa que isso é rápido, é a gente finalizar a peça e deixar ela sem arrematada, de todo jeito. E já pegando outra, e não é isso, gente. Porque aí, a gente vai ter que parar pra poder arrematar todo aquele trabalho que a gente poderia ter arrematado ali, quando a gente já tava finalizando. Então, ó, eu finalizo uma peça, eu já vou arrematando ela por completa. Já vou aplicando a etiqueta, vejo qual a etiqueta que vai se adaptar bem, que vai ficar legal. E já vou aplicando, ó. Aqui eu apliquei essa etiqueta, as minhas etiquetas são lá da Com Etiquetas, tá, minha gente? Olha só. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Esse tapete, pra mim, é o tapete Mario modificado, tá? Eu não faço esses modelos por videoaula, tá bom? Então, pra mim, isso aqui é o Mario modificado, porque ao invés de dois, eu fiz três. Ó, com três pontos. Então, deixa eu falar pra vocês. Aqui eu usei o Sereia, tá, da Barroco. Aqui eu usei o Cru Prêmio da Cadore. Aqui eu usei o verde babosa. É o verde, eu esqueci agora, gente, mas esse verde aqui que não me falta nunca no meu estoque. Comprei mais dois, dois rosas que tá ali. Depois eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, tá? E aqui eu usei o rosa. Gente, esse rosa aqui é um rosa dos barbantes Apolo, tá? Da Círculo. É um rosa... Um rosa médio. Não sei que qual é essa. Eu sei que é muito lindo esse rosa, tá? Não é um rosa bebê. Aqui eu usei o azul bebê da Baby, gente. É muito lindo esse azul bebê. Aqui eu usei novamente uma carreira de... É... De Cru Prêmio da Cadore. Aqui eu fiz mais duas carreiras nesse rosa. Gente, esse rosa é fio 8. Ó, é fio 8. Então, dá um peso bem legal na peça. Eu não gosto de usar fio 8, gente. Mas esse rosa aqui, ele é bem antigo que eu tenho aí, tá? E eu não tava conseguindo usar ele porque ele é fio 8. Então, eu fiz um jogo desse e foi sucesso. Então, já me pediram mais outro, tá? Esse aqui é da Elos 7. Vai seguir sexta-feira. Por isso que eu tô gravando aqui pra vocês. Tem mais pecinhas dessa cliente que eu vou tá gravando aqui pra vocês, tá? Esse tapete, ele ficou medindo 70cm de comprimento por 50cm de largura. Esse bico aqui, minha gente, ele é muito simples, tá? Eu faço 5 pontos altos, 3 correntinhas, pulo 3 da base. E no quarto ponto, eu faço novamente mais 5 pontos altos e vou seguindo. E aqui, eu faço uma sequência de 7 pontos altos dentro. E depois, eu venho com a carreira de picô, tá? Eu não faço por videoaula, minha gente. E fica essa lindeza. Olha só, gente. Deixa eu levantar aqui pra vocês fazerem, baterem um print. Olha que lindo que ficou essa combinação de cor. Confesso pra vocês que eu tô muito, muito encantada. Eu vou dobrar ele aqui. Tô com a mão só, sim, gente. Porque eu não trouxe o tripé. Esse vídeo aqui eu vim gravar bem rapidinho. Então, eu não peguei o tripé. Agora, eu vou mostrar pra vocês a tampinha do vaso. Vou começar já pela parte de trás, tá? Ó. Essa redinha aqui, gente. Tem videoaula aqui no YouTube, tá? Tem videoaula. As maravilhosas aí das professoras já gravaram ela. Eu não sei quem é que faz, gente. Mas eu não faço ela por videoaula. Desde o início, eu faço do meu jeito, tá? Mas eu acho que é redinha colmeia. Acho que é isso. É colmeia, tá? Então, tem videoaula aqui na plataforma. Tem várias meninas que já gravaram ela. E olha, gente. Essa tampa aqui, se você não quiser usar... O cliente não quiser usar ela como uma capa de tampa de vaso, ela pode usar como tapete. Olha só como fica. Perfeito. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E o caimento disso aqui, minha gente. Perfeito. Eu gosto desses tapetes que a gente joga e lacra. Não é porque eu fiz no fio 8, gente. Fio 8, eu só usei esses dois motivos aqui. Que é o início aqui e esse daqui, tá? Então, gente. Essa emenda aqui é a emenda perfeita, minha gente. Eu tenho a videoaula aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar e deixar aqui pra vocês. Olha só. Que coisa mais perfeita. Então, se o cliente, ele não quiser usar como uma capa de tampa de vaso, ele vai poder usar como tapete. Ó. Nem precisa remover a redinha. Olha só. Que perfeição que é o caimento dessa peça. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Gente, a tampa do vaso, eu não me recordo agora, mas é uma tampa padrão, tá? Porque eu tenho uma tampinha aqui e eu uso ela como um padrão. Então, eu comprei num armazém uma tampa mesmo, tá? Pra poder estar utilizando ela como... Como modelo pras minhas capas de tampa. E aqui, gente. É o tapete pé de vaso. Deixa eu vir aqui. É o tapete pé de vaso ou tapete do box ou tapete pra porta. Esse tapete, ele ficou com 65 centímetros de comprimento por 50 de largura. A largura, ela é a mesma, tá? Olha só. Só mudei... 50 não, gente. Perdão. 65 de comprimento por 46 de largura, tá? Porque eu diminuí uma carreira aqui e como é fio 8, fio 8 dá um volume a mais, né? Um comprimento a mais. E eu diminuí uma carreira aqui. Olha só. Que coisa linda, gente. É aquele tapetinho que a gente joga e ele fica, ele lacra, tá? Olha só que lindo que ficou. Então, esse jogo aqui, gente, eu vendo ele no valor de 140 reais, tá? 140 reais é o valor desse jogo. Porque tem troca de cores, tá? Olha só. 140 reais é o valor desse joguinho. Então, minha gente, vocês gostaram? Me contem aí. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro trabalhinho que eu já iniciei, tá? Vou mostrar agora pra vocês. Deixa só eu dobrar aqui. Pra vocês estarem vendo o trabalhinho que eu acabei de... Acabei não, gente. Ó. Esse tapete aqui, ele já tá pronto, tá? Esse tapete aqui, eu tô pensando em fazer uma produção, gente. Uma produção de tapetes de jogos de banheiro com valores promocionais. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, tá? Mas se eu for fazer mesmo, esse daqui vai entrar. É um dos tapetes que vai entrar, tá? Esse bico aqui é lá da Loren, tá, gente? Porém, eu fiz minhas modificações. Mas é o do tapete sucesso de vendas, esse bico aqui. O modelo, gente, é o modelo, o mesmo modelo do outro, tá? É um mare modificado. Aqui eu faço com três pontos altos. Ao invés de dois, eu faço com três, tá? Mas eu tô pensando em fazer o verdadeiro mare, tá? Fazer uma produção do verdadeiro mare. E olha, a perfeição, gente, é esse tom de amarelo que tá mostrando aí pra vocês, tá? Só as flores que tá um pouquinho clara aí no vídeo, mas na foto é um pouquinho mais escuro, porque é diferente. Esse tom de amarelo aqui é diferente desse. Esse aqui é o amarelo forte da Eco Brasil, tá? E esse aqui é o amarelo forte da Estilos Barbantes Ecológico. Então, aqui eu usei Estilos Barbantes Ecológico. Aqui eu usei um verde da Bebê, que eu não me recordo agora, mas é da Bebê. E usei uma pérola, gente. Naquele que eu mostrei pra vocês, nesse aqui também, eu usei uma pérola de número 6 nas flores. É a flor catavento, eu tenho um passo a passo também aqui no meu canal, tá, gente? Ó, eu tenho essa florzinha aqui no meu canal. Então, é só fazer um Cida Flix que vocês vão conseguir encontrar. Aqui eu fiz, gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no amarelo bebê. Esse amarelo bebê também é da Eco Brasil, tá? Fiz uma carreira aqui nesse bege. Uma carreira no amarelo. Esse amarelo aqui não é esse. É esse aqui. É da Estilos Barbantes Ecológico. E olha só, gente, a perfeição. Eu não medi ainda, porque ainda vou trazer um vlog pra vocês dele, tá? Assim que eu finalizar, eu tô no processo aqui de construção da tampa do vaso, ó. Tô aqui com a agulha, tava crochetando e eu falei, não, vou ter que mostrar pras meninas a combinação do jogo que já vai viajar na sexta-feira, né? Então, vou embalar tudinho pra poder tá enviando na sexta-feira. Assim que eu finalizar esse daqui, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Porque vai ficar lindo também. Vou fazer uma... Outros modelos, outras composições de modelo. E vou também tá trazendo pra vocês, pra tá inspirando vocês, gente. O meu objetivo aqui é inspirar vocês com combinações de cores, tá? Porque são combinações de cores que eu faço e que eu amo. E que eu sempre recebo mensagem lá no meu direct, lá no Instagram, perguntando que cor que é, que combinação que é. Então, eu quero tá aí trazendo mais vídeos, assim, pra tá aí inspirando vocês a estarem fazendo. Como eu sempre falo, gente, eu não faço esses modelos por videoaula. Por quê? São tapetes que eu já faço há muito tempo. Então, se eu vejo uma foto, eu vou lá e reproduzo. É muito difícil eu fazer tapetes por videoaula, só quando realmente esses bem trabalhosos e tal. Mas esses tapetes, assim, de bloquinhos, é... De bloquinhos ou assim, eu não preciso fazer por videoaula, tá bom? Mas se vocês colocarem aí na plataforma tapetes econômicos, tapetes simples de crochê, vocês vão encontrar diversos modelos, tá bom, minha gente? Então, é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá bom? Tenham todos um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada pelo Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Logo, logo eu vou tá trazendo mais videozinhos legais pra vocês, tá? Espero que amanhã eu consiga gravar novamente. Tô gravando em tempo real e já vou subir esse vídeo pra vocês em tempo real. Não vou nem editar. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Eu falei que ontem o vídeo que eu soltei era 13, né, gente? Ontem foi 12, dia mundial do crochê. Então, aí, pra todos os crocheteiros, crocheteiras do nosso Brasil, do mundo, né? Eu desejo um feliz dia do crochê. Atrasado, porque foi ontem, eu não lembrei de desejar, desejei lá no Instagram, mas no vídeo que eu gravei foi logo cedo, então eu esqueci de deixar pra vocês. Então, minha gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem todos com Deus. E tem um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada pelo Senhor Jesus. E fui! Tchau! Tchau! Tchau!